Bom, vamos agora de assunto. Uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial registrou o momento em que um grave acidente ocorreu na avenida Monsenhor Mancini em frente à Arena Olímpica de São Sebastião do Paraíso. Nas imagens, é possível visualizar que uma jovem atravessa a rua fora da faixa de pedestres quando é atingida por uma moto. Acompanhe. Imagens obtidas com exclusividade pela equipe da Líder TV registraram o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver um grupo de jovens na porta da adega que fica em frente à Arena Olímpica na avenida Monsenhor Mancini. O relógio marca meia-norte e 40 quando a jovem de apenas 18 anos aparece no vídeo saindo da adega e se preparando para atravessar a rua. No momento em que a jovem já está no meio da pista, ela é atingida por uma motocicleta que a joga para longe. É possível ver no vídeo que a jovem vê a moto e tenta desviar-se em sucesso. Logo após o atropelamento, as pessoas que estavam de costas para o acidente e ouviram o barulho correram para tentar ajudar a vítima, que ainda tenta se levantar. O corpo de bombeiros foi acionado e esteve no local realizando os primeiros atendimentos. A princípio, a jovem teve diversas escoriações pelo corpo, além de fratura completa na perna. Já o motociclista teve apenas escoriações pelo corpo. Os dois foram socorridos pelo corpo de bombeiros e encaminhados até a Santa Casa de Paraíso. Nós entramos em contato com o 43º Batalhão de Polícia Militar sediado em Sebastião do Paraíso na tarde de hoje, onde nos foi informado que não foi realizado o teste de etilômetro porque não havia necessidade, já que o condutor não apresentava sinais de embriaguez. Ainda segundo a Polícia Militar de São Sebastião do Paraíso, testemunhas alegaram que ele estaria em alta velocidade, porém a PM não conseguiu verificar a veracidade das informações apresentadas por essas testemunhas. Segundo o relatado pelo corpo de bombeiros, a vítima foi socorrida em estado grave até a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso com uma suspeita de fratura na perna. Nós não temos nenhuma atualização sobre o seu estado de saúde. A informação que nós temos é que o caso será investigado pela 4ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Como você viu nas imagens, o fato foi registrado por essa Câmara de Segurança no estabelecimento comercial que fica localizado próximo ali ao estacionamento de baixo que dá acesso à Arena Olímpica João Mambrini, também na Avenida Monsenhor Mancini, na madrugada de sexta para sábado. Mais informações desse caso você acompanha em nossas próximas edições ou a qualquer momento em nossas redes sociais. Bom, e assim nós encerramos o Líder Notícias de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado. Obrigado.